Ae, paz a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Tio Louco, paz aos loucos, sejam todos muito bem-vindos. Estou voltando a esse formato de vídeo aqui falando com a câmera, alguns inscritos meus pediram, falaram que gostam desse formato. Eu tenho postado muitos cortes no canal porque eu estou sem tempo de gravar vídeo, tenho trabalhado o dia inteiro e como algo correndo, já faço live de noite e estou sem tempo para gravar vídeo. Mas assim que der eu sempre vou arrumar um tempinho para gravar vídeo nesse formato, sem firula, direto, uma conversa franca com a câmera aí, com vocês na verdade, né? Estou conversando é com vocês, mas é olhando direto para a câmera, uma conversa franca conversando com vocês e para que vocês tenham mais conteúdo desse tipo aí, além dos cortes, que o pessoal curte esse formato aí, né? E eu vou arrumar um tempinho para gravar. E esse vídeo aqui é para comentar sobre... Eu me arrependo de ter criticado o World of Warcraft e a Blizzard? Isso trouxe consequências para mim? Tá? Então vamos falar um pouco disso. Primeiro respondendo a pergunta, não, não me arrependo de ter criticado o World of Warcraft e a Blizzard. Por quê? Porque na minha vida eu sempre procurei ter um compromisso com a verdade, né? Procurando sempre ser o mais verdadeiro possível, o mais franco possível com as coisas. E quando eu vi que o World of Warcraft estava indo para um caminho de facilitar o jogo para jogadores de videogame, entendo o que eu disse. Não é tornar o jogo mais fácil no geral. Eu sei que o World of Warcraft tem um conteúdo muito hardcore, seja em PvP, seja em PvE. Mas de uma maneira geral, a Blizzard tentou facilitar o jogo para jogadores de videogame casuais, jogadores de videogame, para ampliar o seu público. E fazendo isso, tirou muitos elementos de progressão, necessidade de interação social principalmente, elementos de RPG, que descaracterizaram muito o jogo. E eu comecei a criticar, bastante. Comecei a criticar. Numa época onde eu já tinha ido, acho que a uns dois eventos da Blizzard sendo convidado. Um almoço do lançamento do World of Warcraft, uma visita ao escritório da Blizzard. Os funcionários da Blizzard naquela época, aqui de São Paulo, me trataram muito bem, são muito gente fina. Foi uma experiência muito legal conhecê-los, conhecer o escritório da Blizzard, ser convidado. Mas mesmo assim, eu não sou o tipo de pessoa que vai puxar o saco para receber presente, para receber agrado. Não vou fazer isso. E eu vou falar bastante nesse vídeo sobre isso, porque é um dos problemas que aconteceu na comunidade de World of Warcraft no Brasil. Primeiro, eu não sou de ficar puxando o saco. E eu não precisei puxar o saco da Blizzard, ou de qualquer pessoa da Blizzard, para ser convidado para esses eventos, para ser convidado para o escritório da Blizzard, para ter um bom relacionamento com a Blizzard. Mesmo numa época que eu já tinha criticado bastante o World of Warcraft, feito o meu primeiro vídeo criticando, que foi com o gameplay de fundo de um jogo chamado Dragon's Dogma, onde eu critiquei bastante os rumos que o jogo estava indo, eu fui muito bem tratado pela Blizzard. Isso não foi problema. Os fanáticos da comunidade, os fanáticos, não toda a comunidade, é que se incomodaram mais. Eu entendo, quando a pessoa está muito viciada e fanática, ela entende que uma crítica ao jogo dela é um ataque pessoal. E acabou falando, eu sofri reiterismo, perseguição, calúnia, difamação, naquela época, dessa comunidade mais fanática, não de toda a comunidade. Mas eu sempre recebi um carinho muito maior da comunidade que gostou do conteúdo que eu produzi do World of Warcraft. E eu fico muito feliz com isso. Então, de maneira nenhuma, eu me arrependo. E as consequências que eu sofri de não ser mais convidado pela Blizzard para algum evento, etc., não foi por causa das minhas críticas. Foi porque quando entrou uma community manager, na época que era o Harsham, não tinha problema nenhum. Mas depois, quando entrou uma community manager, que era a líder daquela, o OUGEL, tudo mudou, porque ela só começou a convidar amigos pessoais, o pessoal de uma panelinha politicamente de esquerda. Então, já havia uma discriminação, se você era de direita, você já não era convidado para mais nada. Entendeu? Entrou política no meio, uma discriminação política. Os amigos dela eram convidados, e nem ninguém mais. E chegou o absurdo de, por exemplo, pessoas que não produziam conteúdo de World of Warcraft, acabaram começando a produzir só para ganhar presentinho, os amigos dela. Tipo, a pessoa nunca fez nada do OU. Começava amigos que não eram nem influenciadores. Eram incentivados a criar canal e fazer qualquer coisa do OU para ganhar presente, para ganhar mimo da Blizzard, viagem para a BlizzCon. Olha o absurdo. Aí eles começaram a fazer lives e eventos oficiais da Blizzard, na época dessa community manager, convidando pessoas que não eram realmente influenciadores do OU, que ninguém conhecia, mas estavam ali naqueles eventos oficiais da Blizzard, falando alguma coisa do OU só porque eram amigos. E eles só produziam porque ganhavam mimos. Pode reparar que depois que o time da Blizzard aqui no Brasil, a maioria acabou sendo despedido por causa das mudanças da Blizzard, essa community manager saiu, praticamente o OU Gal acabou. Cadê esses influenciadores agora? Não estão mais, não existem mais. Porque eles só existiam para ganhar presentinhos e mimos da Blizzard. Enquanto os verdadeiros influenciadores, eu não estou falando só de mim não, estou falando de uma opção de influenciador mesmo de World of Warcraft, que eu não vou ficar citando o nome aqui, até para não misturar, mas vários verdadeiros influenciadores de World of Warcraft, eles não eram convidados porque não faziam parte dessa panela da lacração, não faziam parte da OU Gal. Então, as retaliações que eu sofri foram mais políticas e por não ser da panela. Não foi por causa das críticas que eu fiz. Não me arrependo em nada das críticas que eu fiz. A Blizzard é o jogo. Mesmo que eu tivesse sofrido retaliações pelas críticas, eu não me arrependeria. Porque eu estaria sendo verdadeiro com o meu público. E com a minha consciência. Estaria em paz com a minha consciência. Então, eu faria tudo de novo. Talvez de uma maneira mais light. Tinha uns vídeos que eu xingava muito. Era uma outra época. A gente vai aprendendo, amadurecendo mais. A gente erra. Reconheço que vários vídeos que eu fiz dando um rage, xingando, foi exagerado. Eu não faria da mesma maneira. Eu não faria da mesma maneira. Mas é isso aí, galera. É esse vídeo aí que eu queria compartilhar com vocês. Não me arrependo de ter criticado World of Warcraft e a Blizzard. Lamento que isso tenha acontecido na comunidade brasileira. Que os verdadeiros influenciadores ali que, por amor ao jogo, criaram bastante conteúdo do World of Warcraft não tivessem sendo reconhecidos pela Blizzard porque a community manager líder da UOLGEL só colocava os amigos dela e muitos que não eram influenciadores só para ganhar presentinhos e mimos o que é um absurdo. O que é um absurdo que aconteceu. Mas fazer o quê? Brasil. Brasil. Essa cultura brasileira de levar vantagem em tudo, de se aproveitar, de ser corporativista. Sabe? É triste. É triste ver que não existe uma meritocracia onde os verdadeiros influenciadores não estou falando nem de mim, estou falando de tantos outros verdadeiros influenciadores de World of Warcraft que não foram reconhecidos na época. Acabaram passando por isso em nome de uma pessoa que não tinha moral, o caráter de fazer o trabalho dela decente, de valorizar os verdadeiros influenciadores e só colocar os amigos e panelinhas ali. E aí eu via várias vezes algum evento da Blizzard aparecia um cara que ninguém conhecia mas estava ali porque era amigo o pessoal se revoltando e eles passando pano dando desculpa. Foi triste de ver. Foi triste. Falei o quê? Brasil. Vocês lembram dessa época? O que vocês acham do que eu falei? Coloca a opinião aqui no vídeo. Quero saber a opinião de vocês. Não esquece de se inscrever no canal ativar o sino e dar aquele like e comentar tudo isso aí que eu comentei que eu falei. Tá bom? E se puder patrocinar o canal no Patreon, no Padrinho, o link está na descrição do vídeo ou se tornar membro do canal. Isso ajuda bastante. Ok? Para poder manter esses vídeos aí. Se vocês gostam do meu conteúdo, patrocinem. Doem qualquer quantia. Patrocine que ajuda pra caramba. E muito grato pela audiência de vocês. Beijão da todos. Paz aos loucos. Vida longa e próspera. E que a força esteja com vocês. Até o próximo vídeo. Fui.